Ué, mas o que é o gás da resta? Não, não pode ser! Hum? Ah, mas que legal! Nem quero acreditar! O universo está vivo novamente! Yeah! Bem, eu acho que vou tomar um relaxante e tirar umas férias. Ei, socorro! Me ajudem! Eu fiquei grossa! Socorro! Não tem ninguém para me resgatar! Eu vou ficar aqui por mais cem anos! Em memória de Bem Bonacha 1969-2023